E aí Na manhã desta quinta-feira, dia 1º de agosto, um grave acidente de trânsito na RS-122 em Florista Cunha resultou na morte de um homem ainda não identificado. A colisão envolveu três veículos de carga. Uma carreta DAF, que subia no sentido Antônio Prado-Florista Cunha, que acabou colidindo de frente com um caminhão Volkswagen Constellation, e um outro caminhão Mercedes-Benz Caçamba, que trafegava no sentido oposto. Com a força do impacto, o motorista do caminhão Caçamba foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. A cabine do caminhão ficou completamente destruída e o caminhão Mercedes-Benz tombou na via. Os outros condutores, do Mercedes-Benz e da carreta, foram levados ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícia foram acionadas. O acidente ocasionou o derramamento de óleo na via, bloqueando o tráfego em ambos os sentidos, no quilômetro 105 da RS-122. A interrupção também ocorre a partir do quilômetro 99, no sentido Flores da Cunha e Antônio Prado, e não há previsão de liberação da pista. Com informações para a Rádio Solares, reportagem de Felipe Broliato.